Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é como acabar com todas as linhas de expressões em apenas 10 dias usando a babosa e o creme Nivea. É uma misturinha maravilhosa. A babosa é ótima para a remoção de manchas. Ela possui a substância como enzimas, sais minerais, aminoácidos e vitaminas. Também devolve a elasticidade e firmeza da nossa pele. Então você vai precisar de uma babosa, uma folha só, para você fazer essa receita e você também pode estar deixando na geladeira até uma semana essa misturinha aí. Você vai descascar toda a sua babosa e vai colocar aí dentro somente aquele gel da babosa que nós vamos utilizar. Esse gel aí que vocês estão vendo que eu estou descascando. Toma cuidado que essa babosa ela costuma ter espinhos, gente. A minha me deu uma machucadinha, mas vamos lá. Bom gente, esse aí é o gel da babosa que você vai precisar. Apenas uma babosa já é o suficiente, tá vendo? Esse gelzinho. Então vamos agora ao próximo ingrediente para a nossa misturinha maravilhosa. Gente, coloca aí uma colher de mel. O mel vai hidratar a sua pele, vai renovar a sua pele, tá? Faça sempre uma esfoliação antes de você fazer essa máscara que você vai ver o resultado maravilhoso. Então feito isso, vamos ao próximo ingrediente. Depois de colocar o mel, você vai precisar também... Agora o próximo ingrediente é aquele poderoso creme Nivea. Isso, coloca uma colher de creme Nivea, tá gente? Após você colocar, só é apenas esses três ingredientes. Você vai misturar bem e depois você vai... Então meus amores, após isso, mistura bem aí com mix ou até mesmo com um liquidificador. O jeito que você quiser misturar, mistura bem, tá? Essa misturinha você pode estar deixando na geladeira até uma semana. Olha só como que ela fica. Ela fica igual a clara de ovo, tá? Ó, aí você vai pegar essa misturinha e vai aplicar por todo o seu rosto, pelas suas mãos, o seu colo, aonde você quiser passar. Se você quiser passar no corpo inteiro, pode passar, não tem problema algum, tá? Como eu falei, você pode estar deixando na geladeira até uma semana, não tem problema. Passa aí todos os dias, durante dez dias, que você vai ver o resultado na sua pele, tá? Se você quiser ver o resultado mais rápido ainda, sabe o que você faz? Uma dica, tira uma foto do antes e o depois pra você ver. Então, aqui eu estou aplicando, tá? Sempre de baixo pra cima, pra cima, pros seus poros, pros seus poros receberem toda a misturinha. Aplique bem e deixe aí agir de dez a vinte minutos. Você vai ter uma pele de bebê, com certeza, tá? Aplique na mão, você também pode estar fazendo uma pequena massagem facial, ou até mesmo nas suas mãos, pra estar estimulando a circulação. Então, meus amores, depois de você ter aplicado essa misturinha de creme Nivem com babosa, que é maravilhosa, vocês viram como que é simples de fazer? Sempre faça um teste alérgico antes, tá? Porque às vezes pode ser que tenha alguma pessoa que tenha alergia a algum desses ingredientes. Então, sempre faça aquele teste alérgico, que é pra ter a certeza que nada de mal vai acontecer com a sua pele. Gente, essa misturinha é tão boa, mas tão boa, que você não vai nem querer retirar. Porque automaticamente, quando você aplicar na sua pele, ela vai receber todos esses produtos, e a sua pele vai ficar tão macia, mas tão macia, que você não vai nem querer retirar. Bom, aplique aí e deixe agindo na sua pele, depois você retira com apenas água natural, tá? Eu dou, assim, de preferência a água mais pra gelada, pra pele ficar muito melhor ainda, gente. Vocês vão amar essa misturinha. Deixa aqui seu comentário, que vai ser muito importante pra mim. E também pra ajudar aí na hidratação da sua pele. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo muito simples e muito, muito bom. Se você gostou, deixa o seu gostei. Compartilhe nas redes sociais esse vídeo com as suas amigas e amigos. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E deixe o seu like, que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho